Música Fala galera no youtube, mais ou menos do canal, Fidegames galera E dessa vez aqui galera, com mais um vídeo aqui, de um tutorial né galera, do Minecraft Como deixar a areia no ar galera, bom, como deixar a areia flutuar, mas no ar eu vou colocar É, você pega o que? Você pega qualquer coisa aqui que você quiser, qualquer coisa, é mais fácil fazer isso no criativo É, qualquer coisa né, mas é a areia no caso, e pega a placa de pressão, depende qual você quiser Eu vou pegar aqui a de ouro, ostentação, entendeu? É, você pode pegar madeira, você pega alguma coisa, qualquer coisa, bedrock É, mas não, eu só vou pegar, é, você pode pegar qualquer coisa, mas eu só vou pegar a areia mesmo Que eu tô afim, tô com preguiça Vai O que vocês vão deixar, como vocês vão deixar? Calma aí, olha todo, você pensa que eu só vou colocar a placa né Mas, olha todo aí o vídeo, entendeu? Tem gente que já viu, ah não, em cima da placa não vai pegar Mas, olha só o que faz Deixa aqui, só que não parem de ver ainda, porque eu vou tirar essas placas Eu vou Ainda vai ficar no ar Macumba Aí, ó Ó, não sei que buguei isso Macumba do caramba, você só quebrou a terra, não quebra a placa Nunca a placa, nunca a placa, entendeu? A terra, a terra Ó, isso é bom pra você fazer aquelas armadilhas lá Que a pessoa vai quebrar alguma coisa Você deixa um minério Lá, aí é Tipo, a pessoa vai quebrar, né, o minério Aí já foi, caiu tudinho Olha aqui Ela tá estável, até agora Mas se você, tipo Eu acho que colocar uma tocha aqui Ela cai Foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Vamos ficando por aqui Se você gostou aí, dá um like Que eu não caio o dedo Ou Se você gostou, né Dá um like aí Se inscreve no canal Que toda gente tem vídeo novo E às vezes tutoriais Sério galera Ajuda muito Se eu compartilho Se eu gostei E sua inscrição no canal E foi isso E Tchau